Fala pessoal, tudo bem? Vale vaga, vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense nesta noite no Maracanã, todo mundo tá careca de saber que o Flamengo joga por um empate para garantir a vaga na próxima fase da competição, além de garantir dinheiro. Só que assim, esse jogo significa muito mais do que a classificação. Esse jogo significa paz, significa uma trégua entre parte de dirigentes insatisfeitos, eternamente insatisfeitos com o desempenho de Domenech Torrente. Já disse aqui, repito, que esses dirigentes não estão relacionados diretamente ao departamento de futebol. Domenech Torrente tem Marcos Braz e Bruno Spindle, dois grandes aliados aliás, mas é contestado por algumas correntes da Gávea. A gente já explicou tudo isso direitinho aqui pra vocês. E sobretudo, da relação do Domenech com a torcida. O Flamengo, vale lembrar, ganhou em Curitiba por 1x0. Uma grande atuação do Hugo Souza, uma atuação magnânima, não foi assim. 1x0 categórico, uma grande atuação coletiva, não foi. O Flamengo se garantiu por causa do Hugo, o que deixa preocupações. E após esse resultado, vem a catástrofe diante do São Paulo, a derrota por 4x1, vexatória no Maracanã, aliás, que levanta os questionamentos de boa parte da torcida e daquelas pessoas que não falam a mesma língua que o departamento de futebol do Flamengo. E é claro que esses elementos combinados, a gente já trouxe aqui em outros vídeos, causam uma instabilidade. E não ajudou em nada a entrevista coletiva, pra mim, catastrófica do Domenech Torrente. Dito isso, pra mim, a classificação serve como elemento pacificador. Um desastre pode trazer consequências. A mais imediata seria a entrevista coletiva do vice de futebol Marcos Braz nesta quinta-feira. É óbvio que o resultado negativo, e por resultado negativo, entenda-se a desclassificação, vai pautar a entrevista coletiva. O Marcos Braz será exposto por isso, e ninguém gosta de estar nessa situação. Repito por aqui, Domenech Torrente enfrenta todo tipo de problema no Flamengo, e acho que o foco não é necessariamente só o Domenech Torrente. É claro que ele tem responsabilidade por parte dela, pelos resultados. Agora, existe o problema no departamento médico, existe o problema do surto que acometeu os jogadores do Flamengo, existe o problema de maratona de jogos, existe tudo isso. Não tem tempo pra treinar, não tem absolutamente nada disso. E qual outro técnico chegaria amanhã, aceitaria chegar amanhã ao Flamengo pra assumir o clube? Um técnico com esse conhecimento de futebol? Nenhum. Nenhum. Palmeiras cansou de tomar nãos por aí, sendo que dinheiro pra boas propostas financeiras, assim como o Flamengo, tem. Então, quem aceitaria assumir uma bucha dessa no meio do caminho? Aliás com esse histórico. O técnico, porventura, demitido três meses exatamente após estrear no Flamengo? Qual o sentido disso? Não faz sentido nenhum, evidentemente. É óbvio que o técnico Domenech Torrente vai tomar alguns cuidados. A gente imagina nessa partida contra o Atlético Paranaense, qualificando a equipe. Ele tem os retornos do Willian Arão e também do Thiago Maia. Evidentemente, esses jogadores vão entrar em campo nesta noite. Claramente, ele vai mudar a zaga, não só por questão do revezamento dos jogadores, mas porque a gente já disse que o Gustavo Henrique vai precisar de um trabalho até psicológico. E não passa só por isso, passa a questão de adaptação do jogador. E aí, do próprio Domenech, aí cabe ao Domenech, mesmo sem tempo para treinar e é um problemaço, melhorar o sistema defensivo do Flamengo. Esse é o problemão, a gente já falou por aqui. O Flamengo no Campeonato Brasileiro sofre uma média de 1,31 gol por jogo. Mas faz 33, tem o melhor ataque da competição. Se a média do Flamengo não fosse tão alta, fosse abaixo de 1, o Flamengo lideraria esse campeonato. Um extremo conforto, aliás. Uma situação muito mais confortável do que essa. Então, é óbvio que o problema passa por aí. E é óbvio que o problema passa também pelo Domenech melhorar, conversar, não só conversar, mas posicionar esses jogadores de uma forma correta. Viralizou a imagem do Felipe Luiz durante o jogo contra o São Paulo pedindo para os jogadores pressionarem. É óbvio que quando sobe um jogador como o Gerson, o Thiago Maia, ou o Willian Arão, para fazer a pressão lá na frente, e se a pressão não é bem feita, isso vai estourar no meio campo. Isso vai estourar nos zagueiros que ficam mais expostos. É claro, é óbvio isso. Então, passa também por uma pressão bem executada no campo de ataque do Flamengo. Na saída dos zagueiros adversários, zagueiros e volantes adversários. Passa por isso também. Se a bola chega redonda no meio campo do adversário, em número superior, que foi o que aconteceu no jogo contra o São Paulo, é óbvio que os zagueiros vão ficar mais expostos. Os defeitos deles, por consequência, também estarão mais expostos. Não me parece muito difícil entender isso. Então, é preciso melhorar, sobretudo, não é só assim, falar, não, a defesa, não, o sistema defensivo começa lá na frente. E isso aconteceu no jogo contra o Independiente Del Valle. O Gerson saia para fazer a marcação, fazia uma sombra no Segovia, e a bola chegava no meio campo, às vezes, quatro jogadores, juntando os dois lá atrás, que jogavam bem avançados do Independiente Del Valle, né? O preciado, o Berner Caiceiro. Às vezes, quatro contra o Elianão e os zagueiros, os zagueiros voltando de costas. Ou seja, tudo errado. É um sistema que me parece, por algumas vezes, errado lá no seu início. Não é só na linha defensiva, na última linha defensiva dos jogadores do Flamengo. Então, é óbvio que o técnico defensivo do Flamengo não se iluda, não ache isso. O sistema passa por uma coordenação entre marcação na frente e marcação mais atrás, linhas jogando de forma mais compactas. Também, com jogadores estando melhor fisicamente, melhores fisicamente, para se jogarem com linhas mais altas, conseguirem acompanhar os jogadores. Por exemplo, no que aconteceu no último gol do São Paulo contra o Flamengo, né? Em que o Gustavo Henrique deu condição para o Luciano, mas como a linha estava muito alta lá em cima, o Luciano, que não é um dos jogadores mais rápidos, né? Conseguiu sobressair e fazer o quarto contra o São Paulo. Quer dizer, passa por isso também. Não é um trabalho fácil, não é uma coisa simples. Então, por isso que eu repito aqui, o Domelec não tem tempo. É uma temporada de transição essa, isso sempre foi falado. Agora, a classificação hoje vai pautar o humor interno e externo, pelo menos até o domingo, que é o dia do jogo contra o Atlético Mineiro às 6h15, no Mineirão. Aí, depois desse jogo contra o Atlético, início do segundo turno, aí a gente vai ter um quadro melhor da situação. Mas eu vou continuar aqui achando que falta treino, que planejamento foi mal feito, no que diz respeito desde lá atrás. Como o Flamengo lidou com a saída da situação do Jorge Jesus e a consequente saída dele pegando todo mundo de surpresa. Parecia que só eles foram pegos de surpresa, mas tudo bem. Então, passa por tudo isso, né? E isso, claro, tem reflexo no campo. A falta de treino e todos os problemas já citados têm reflexo no campo. Não estou aqui passando pano para Domenech Torrente. Já disse aqui no início do vídeo, tá? Ele é também responsável por esse vexame, por esses 4x1, tá? Deixa eu fazer uma proposta para vocês aqui, vocês que viram esse vídeo até o final. Como eu vou trabalhar no jogo do Vasco da Gama contra o Caracas, na noite desta quarta-feira, o jogo vai ser na Venezuela, eu vou transmitir na Comebol TV com a narração do Cacá Fernando, eu não vou fazer live do Flamengo pós-jogo porque eu não terei assistido ao jogo no momento em que ele foi realizado. Eu não vou chegar aqui falando um monte de jogo que eu não vi. Eu me recuso a fazer isso. Então, a ideia é fazer uma grande live nesta quinta-feira, às duas da tarde, ou seja, imediatamente após a entrevista coletiva do Marcos Braz, para a gente dissecar e analisar essa entrevista coletiva e aí, por consequência, também o jogo. Vocês estão dentro? Deixem aí nos comentários. Valeu? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.